E aí galera, está mais um vídeo Hoje eu vou tentar subir os pontinhos na cara Mago, é doido por nós Deixa eu ver o que o pessoal vai recuperar primeiro É isso Começar aqui Oi ouvinte, eu sei que você está assistindo esse vídeo Então sabe para você ir E gente, eu vou contar uma piada Sabe como é que faz o galo aí? Joga ele para aí que vai arrastar o bico Entendeu? Caralho, é bocha Piada é boa, mano Pega, eu dou presente, sua platina Ele gata, você acabou Ele gata, o rei do lança Lança Busca pra caralho Joga mais, sei Porque nós sei full Nós gostamos da outra Nós é sei full Vamos lá, dentro do celeiro tem alguém caindo comigo Estivemos aí, rabão dentro de tiro Mas o safado consegue fugir Mas nós, ixi, eu rabão dentro de tiro Ixi, mano Achei que é o lança, isso Mas o lança não vai Só achando em droga Para a primeira partida Quem deve for o lança Olha o lança, moço Rei do lança Vê se ele gata é eu É o gato x1 de lança Peito, caralho Mal comecei a partir Já tá Full Pouquinho full Full lixal Full lixal Caralho É mesmo fazer o mesmo Na clássica Põe a mina assim Aí vai Põe a mina no chão Aí vai Nós fica Aí vai Nós vai pro meio da mina Explore nós Aí vai Tira o print E aí faz um vídeo Aí põe lá É É isso que você tenta Entrar no coração Da Da sua menina Da menina que você gosta Bum Tchuuu Oh Sam Uh Tem um platino Tem um platino ali E eu já peguei Minha escala Na mão Ah platino Subiu ali Eu peguei Minha P40 Platino Engraçado Eu vi o platino Aqui Cadê o platino Cadê o platino Oh platino Eu já li Eu já liberei E eu já liberei O platino Gabriel Eu me senti um platino Doeu até o cu de negócio Platino Morreu pro gato Platino Morreu pro Gabriel Platino Tá conta a vida aí Platino Só perder os pontos Pra lá Tira Pega meu totem Depois Primeiro eu vou Ei caralho Não sei se eu põe silenciador O que você acha Eu põe silenciador Não Vou Não Vou Aí eu vou A W Moço Pega a caralho Caralho Borracha Tô de A W Mano Feita Agora Vai ser tirando a cabeça Tá escutando Tá escutando Tirando a cabeça Mano Na luta Boxe Narrei o meu confronto Que a carinha Nem confronto Foi O franguinho Tava tentando correr Porque ele viu Que o Trapatila Pronto Ele viu Que o Gabriel Trapatila Cargou de medo Não Não vou Pô Seleciador No Dário Porque não Libera Muito Dário Eu vou Ir lá Pra Bima Não sei Deixa eu ver Um lugar Pra Que é mais Safe Sim Mais Tranquilo Vou ver Espera aí Vou lá Pra Eu escolhi Três Como é Que eu Tô Tô Fusão Como é Que eu Tô Embrasa Não Tomar Fulco Na avó Começando Jogar Me tirando Tomar Fulco Esses Boots Que nunca Acaba A bala Munição Infinita Como é Que eu Tô Tô Muito Fulco Como é Que eu Tô Tô Vou Lá Vou Lá Pra Mais Pra Deixa eu Ver Lá Pra Seleira De Bima Lá É Mais Tranquilo Relax Aí Eu Chego Lá Vai Ficar Igual Rio Janeiro Só Tiro Pra C C C Dois Oi Gente Eu tava vendo o vídeo lá do Ligato Ele mostrou um esconderijo Muito bom Ligato É um soldado Melo É um do meu Pé Fala aí Meu Pé É aqui Olha Só funciona essa pele Que esse mato Que é maior Ele já testou Que falou E tudo Aí pega na mão Fica tranquilo Ninguém vê E ele diz Vai ficar aqui Vou ficar aqui um pouco Chega Olhou É muito Libera muito Dano Vou acertar Alguém sem mirar O carro sai lá Negóis não Vou acertar Alguém sem mirar Vou fazer assim Pega esse carro Já mula Pra dar brunho Volt Onde eu bater Meu irmão X1 Tá fazendo Mas não grave Foi assim Ele tava no X1 Aí faltava De a W Grosa Ele tava De MP40 Esse carro Aí vai Era Hora do rush Aí veio O chá de MP40 De mim Eu veio Não sei como Matou Eu fui Correndo Assim com a W Na mão Já dei um pulso Sem mirar E deu um tiro Segui Bum Assim Nós falo Quer ver Que todo mundo Vê Que nós matou Na W Tá atirando Nós é Piozinho Só fiz Agachadinha Mirei Levantei A W E tu Tá vendo Rapaz Não é Mestre Filho Mais um dia Eu tava Me tirando Já matei Dois Tô pesado Cara Tô pesado Tô pesado Tô pesado 100 quilos 100 quilos Principal de comer Tô pesado Tô pesado Mais um mil Quilo Tô mais Pelo Minha avó Como é que Faz o garri Joga ele Aparei Que ele vai Rachar O bico Essa piada É muito Boa Caralho Borracha Ai Gabriel Você Pelo Meu Deus Tá Porra Tirou Caralho Rapaz Tirou Caralho Foi isso Daí Tô Entendeu Mais Nada Tirou Na desgraça Foi isso Aí Tá me tirando Rapaz Peito 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 Que senão vai ficar Sem peito Peitoral Porra 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 Boa Senhora Carinha também É feia Nada Peguei Esse carro Ficou Dimentadinho Não sei Se eu corro Pra cá Vou É só Uma granada Sabe Usar Corri Pra cá E tá Só de Adá De pé De pé Falei Pra não peitar Mas O Tá Tá Acreditou Né Acho que Foi uma mentira Fih Acho Vai achando Então Deita Todo mundo Deita Piozinho Algo De outro Tá Tá Mentirando Peraí Boca Treinador Sensado Não Nossa Meu colete Tá Ru Demais Acabou Sai fora Rapaz Vibrou Tão Carro Ponto Não Sabe Que Que Eu Vou Fazer Deixa Chegar Perto Ele Vai Deitar 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 Mec 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 No Escuro De Quer Z Pra Pender Perder Ponto De Pouca Platinha Só Quer Arranque Alho Mesmo Eu Coloquei O Jau Jau Coloquei Jau Jau Ah Sei Por Que Tem Algum Lugar Pra Escolher Tem O Drone Desgraçado E Acho Vai Dar Algum Dono A Minha Tá Me Tirando Ele Ó Tá Demais Que Carinho Lí Só Corre Para Sem Abre De Ruxo Pouca Caralho Olha lá Olha lá Olha lá Gira Ponta Caralho Caralho Boa Ainda Ainda bem Que eu matei Né Véi Quaco Morro Ah Não Véi Ah Não Mano Caralho 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 Borracha Não É Possível Galinho Vai Arrachar O Bico Caralho Eu sou Merda Minha Pai Minha Voltando Pai Tá Sem Ninguém Voltando Gente Alcapa Moça Alcapa 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 Espírito Vai Correndo Vai Fumando Alcapa 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 eu pulo no mapa, é claro, tá porra, vou pular na pica, é saber porcaria, vou jogar na pica, já sei que é o caralho, tá me tirando, hein, tá doido, a pica tá igual, tá aparecendo, é, a pica tá aparecendo, é, quando tem mapa novo, rapaz, a pica parece que é, sabe quando lançou buzzer, aí vai todo mundo ficar só lá, agora, todo mundo tá na pica, caralho, rapaz. Coloca um aqui, outro aqui, vou matar na pistolinha, tá entendendo, fala mais alto que o povo, não, nossa, tá em pé noventa, feita, caralho, vou morrer em três segundos, falei pra peitar, vai vir, ó, um montão, Falei Caralho, burra de cara, é lento, ficou correndo Caralho, burra de cara, é grossa, tá com, hein 가지 fíu og ég bró才osur Varginq myndi di um mausinu O firstar á barið línei aftur á prófa brátu, óiða ekki aren Dopji svonaC 종 Oi, Platyna. Matei dois, o pai tá bravo. Preciso de mochila dois, o pai tá bravo. Matei um pistolinho de curo, tá mentirando. Olha lá, olha lá, tem um carinho bom, otário. E Gabriel já pegou a sua grossa. E ele não tá vendo o Platyna. Ai, Gabriel! A gente me matou! O cara voltou, se pulou até sem saber, rapaz. Até sem saber de onde que vem aqui. Vou correr pra cá. Sou ninja, sou miranha. Vou sentar na cadeira. Agora vou vazar, vou vazar aqui. Verão tá muito quente, quente é igual deserto. Deve ter mira aqui, né gente? Não. Platyna! Eu tô de colete quatro, que eu passei dois e grossa, Platyna. Cuidado comigo, Platyna! É hoje que eu vou matar esse Platyna e tudo. Meu Platyna fica em pé, não. Vai voltar pro ló e não vai ter... Tem eu e mais um de grossa. Caralho, borracha! Eu vou ver, né? Vou ver se ele sabe usar. Mais que eu. Eu vou matar esse carinho tá de grossa. E... Só isso que eu tenho. Se eu matar esse que tá de grossa, eu vou pegar duas grosas, hein? Ah, vô! Sou linda! Queada, filho! É clássico, não! É clássico! Vai tá de grossa, filho! Caralho, borracha! Tá doido, carinho! Já o Bull não usou, não, velho! Vou lanciar na grossa, tá mentira, não! Se existe... Não, esquivo desse não na grossa. Caralho, borracha! Tô jogando as balas fora. Tô dando uma... Segurada! Querida, pra frente e mais um pouquinho. Eu descobri isso quando ele ninguém sabia. Não foi na pica. A menina nem foi lá, por causa que não dá tempo. É lá no... deixa eu ver. É lá no... Capitulo. Tá foda-se. Eu vou nunca. Tá longe, mas... Puxo a mina... Platina! Cê acha que eu não vi essa mina não, Platina? Mas eu preciso dessa punhadura, Platina. Isso aí, Platina! Deve ter alguém nessa casa, Platina. Vou ficar de zóio aqui, Platina. Vou meter barra todo mundo, Platina. Tem mina aqui, será? Não. Tá, Preula! Falei, não. O gati... O gati subiu pela escala. Tem um platinho ali. Tem que ficar espesso. Cadê ele? Poup fitê! Falei! Falei! Caramba... Falei! 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 Nóis toca boia, rapaz. Boia não, platina. Pra perder 50 pontos. E eu tô nem rasgado aqui, né? Minha ponta, então... Platina, ô platina, graça. Se platina achando que me matava, rapaz. Platina, platina, me mata não. Pode ser ouro, pode ser... Não, platina, nem ouro, me mata não. Tem que ser dima, ou desafiante, ou mestre. É mesmo, o mestre foi tirado do jogo aqui no salto. Platina. Platina colocou uns 50 mil mil aqui. Tá, dois, ele achou uns 50 mil. Só tô dando capo cabuloso, platina. Cuida comigo, platina. Que você vai ser a próxima vítima, platina. Mas só mata o platina, rapaz. Manda uma lágrima de platina, meu. Tá entendendo, velho? Menina pra frente. Menina pra frente. Só tem... O Cleito tá matando um tanto de catarro. Caralho, Cleito. Nós vai topar no final, rapaz. Você vai morrer pra mim, tá ouvindo? Seu lixo, seu platinho engraçado. Os platina achando que ela sai fora, platina não me mata, mano. Eu também não morro pra mim, né? Tá entendendo, velho? Você tá entendendo ou não tá, velho? Se eu tiver, saco foi você. Melhor nem falar, né? Que platina... Se não o platina fica com medo de mim, não vai assistir meu canal, né, platina? Algum platina assiste, eu sei. Caralho, morra. Falamos, moço. Caralho, des... Platina! 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 Os platis graçados matando os outros, não sai fora, platina. Se quiser, platinudo. Platina! Ô, platina! 24 minutos de vídeo, platina. Nível aumentado. Quem é de ouro, esse platina não aguenta L. Gabriel. E ele foi vídeo, eu espero que tenham gostado, seu platina.